Chique Show aqui é o Matuto da Cidade Pra se inscrever no canal do Matuto E deixando aquele like, faça seu comentário Ative o sininho das notificações pra receber o vídeo do Matuto E compartilhe aí na sua casa Na sua rua, no seu trabalho E nas suas redes sociais Olha, toda vez que eu passo aqui Esse passarinho tá cantando Uns chama de Gaturamo Tem uns que chama de Finf Tem fim, tem fim Mas o bichinho canta demais O bichinho canta demais Ele sempre tá aqui nesse mesmo lugar É show de bola É show de bola É show de bola